Muito bom dia, senhor presidente, nobres pares, senhores que nos assistem nesse plenário e também que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, nós tivemos esses dias participando do evento da Unali. Nosso presidente, deputado Kennedy Santa Catarina, esteve aqui, foi recepcionado por esta casa e ele convidou para que pudéssemos ter a presença no evento da Unali, União Nacional de Legisladores e Legislativos, com um tema bastante abrangente, qual fez presente o deputado Antônio Vaz, esteve lá conosco, participando com principalmente as temáticas, que era muito interessante, que era a preocupação do que está acontecendo hoje no país. Obviamente que esse evento foi muito bem sucedido porque ele teve a presença de três ministros discutindo sobre o suicídio, automotilação, a violência contra a mulher e a Sistema Único de Segurança Pública. Então era um evento em promoção da defesa da cidadania, senhor presidente. E com isso, teve lá o ministro Damares, ministro Osmar Terra, ministro Mandetta, teve outros ministérios sendo representados, porque hoje, obviamente, que é uma preocupação muito grande. A violência doméstica está se aumentando, o feminicídio cada dia mais se agravando e a automotilação, então, começa a pegar um cenário muito forte no país. É assustador, senhor presidente, porque de janeiro a fevereiro de 2019, 215 pessoas se suicidaram no Distrito Federal. E isto é um silêncio que vem tomando conta da sociedade, deputado Antônio Vaz, que realmente nos preocupa. E, no Brasil, 20% dos jovens do Brasil já se automotilam. E a automotilação está entrando nos lares dos brasileiros de maneira silenciosa e muitas vezes escondida. O que nos preocupa é que entrou no meio da sociedade, deputado Renato Câmara, uma questão de depressão. E essa depressão está levando às consequências dos problemas da saúde. A ministra Damares, ouvindo a fala dela, a preocupação, e ela também de maneira assustadora, deputado Carvalmi, é que já foi atendido pelo SUS, está sendo atendido pelo SUS, uma criança de seis anos de idade com problemas de depressão. Então, seis anos de idade, atendido pelo SUS. E aí, quando você vê que 20% dos nossos jovens já estão se automotilando, a preocupação começa realmente a aumentar. E, às vezes, é um problema silencioso que está entrando nos lares, onde está sendo detectado que meninas estão se automotilando nas virilhas, para que os pais, as mães não percebam. As meninas estão se motilando por dentro da boca, para que não se perceba. E, cada dia a mais, isso está aumentando. E, em Mato Grosso do Sul, isso não é diferente. Então, a frente da Unália, a frente parlamentar, fez exatamente essas discussões, mesmo porque o feminicídio tem aumentado também de maneira assustadora. Só para você ter uma ideia, nos últimos anos, cresceram 34% os índices de feminicídio e violência doméstica, segundo o Conselho Nacional de Justiça. E aí, essa preocupação é muito grande, porque os fatores estão acontecendo de maneira abrupta. Esses dias atrás, nós estivemos acompanhando um problema do município de Costa Rica. O casal se separou, a esposa foi para a igreja com seu filho, e quando ela saiu da igreja, o ex-marido, então, a seguiu, ela saiu na moto com o filho adolescente, na garupa, e ele jogou o carro em cima dela. Ela saiu correndo, adentrou uma pizzaria, ele desceu do carro com uma machada, e adentrou a pizzaria e tirou a vida dela machadada, na frente do filho. Quando prenderam esse cidadão, e que foram, o delegado foi questionar, ele disse, olha, eu senti que ela estava muito feliz, nós nos separamos, e ela estava muito feliz, ela estava na igreja, muito feliz. Quer dizer, a que ponto que nós chegamos? A felicidade de uma pessoa extravasa a ira da outra, o ódio da outra. Então, é o problema que está cometendo hoje a nossa sociedade. E é exatamente nesses pontos que a Unali hoje se preocupa, está se mobilizando. E aí, nós, foi levado lá um professor da Universidade Federal, e aí, ele tem um levantamento muito interessante, porque ele trabalha muito com jovens e adolescentes, e aí ele colocou os índices de uma leva de 2 mil jovens, e quais são os pontos que eles mais, onde eles mais se apegam para tentar disfarçar os problemas. Primeiro lugar na música, segundo lugar assustador, porque segundo lugar é o choro, é o choro. Isso que o jovem, o adolescente, ele entra para dentro do quarto, ou ele entra debaixo do chuveiro, e tem o seu choro silencioso. Ou seja, as pessoas estão se reprimindo cada vez mais, e vivendo os dilemas de maneira solitária. E aí, vem os problemas nas famílias. Mas eu quero, seu presidente, diante de todo esse encaminhamento que a Unali tem feito, de poder viabilizar condições, de poder trazer essas discussões. E aí, obviamente que eu, eu fiz um, uma parte, uma fala, lá, deputado Cabalmi, eu disse também que, o que precisava fazer, o governo federal precisava fazer um empenho junto com as emissoras de televisão, de maneira a não replicarem as coisas que acontecem lá fora. todas as coisas ruins que acontecem lá fora do país, eles trazem para cá e replicam para nós coisas que aqui não aconteciam. E aí, obviamente, começam a acontecer. Nós tivemos recentemente o problema onde aqueles meninos entraram na escola, tirando vidas de outros colegas de escola, adolescentes. não de maneira diferente, uma semana depois, aconteceu esse fato aqui em Campo Grande, de crianças, 10, 11 anos, ameaçando os demais colegas. E aí, obviamente que gerou um impasse muito grande, porque a escola teve que suspender as aulas, porque as crianças ficavam com medo de poder ir e realmente ele cometer esta prática. Há tanto, deputado Antônio Vaz, que, segundo os dados que a gente tinha, que o menino morava no fundo da escola e que as crianças não queriam mais ir fazer educação física com medo que o menino subisse no muro da escola, no muro da casa dele, que dava na quadra da escola e começasse a metralhar todas as crianças. Então, você vê que ponto nós estamos chegando, deputado Cabalmi. E é justamente isso. Eu acho que a mídia dá muita divulgação nesses fatores negativos. E aí, obviamente, que isso veio de fora. Quando se via falar no Brasil que um cidadão invadia uma igreja e começava a metralhar as pessoas ou atirar nas pessoas, fuzilar pessoas. Isso aconteceu nos Estados Unidos e em outros países, mas a mídia começou a dar divulgação aqui e começou a acontecer isso no Brasil. Com isso tudo, a gente não pode deixar de falar também das coisas boas. E aí, eu quero parabenizar o secretário de Segurança Pública, Luiz Carlos Videira. eu quero aqui parabenizar doutor Marcelo Vargas, delegado-geral do DGPC. Eu quero parabenizar a delegada doutora Tobias e a escrivã de polícia Maria Angélica Fontanari. Por quê? Porque elas criaram um projeto junto com o delegado-geral e também ao secretário para que seja instalado nas delegacias do Mato Grosso do Sul, no interior do Estado e aí já tem quatro sendo implantadas que são as salas de lilás. Ano passado foi instalada uma no IMOL, no centro de identificação, inclusive com apoio do deputado Rinaldo, governo do Estado, com o emendo do deputado, no IMOL. Porém, agora, a delegacia especializada de atendimento à mulher está instalando nas delegacias do Estado e três delas nós já conseguimos ser parceiros nesse sistema para poder implantar as salas de lilás. Qual que é o diferencial? Essa que foi instalada na IMOL, deputado Rinaldo, as mulheres vítimas de violência são levadas para lá e ficam esperando fazer as perícias e o atendimento. Essas, as delegacias que serão instaladas, é diferente. Não vai mais expor as mulheres. O que é o grande problema hoje? É que na violência doméstica, violência contra a mulher, as mulheres às vezes deixam de denunciar porque não querem se expor lá na delegacia. Agora ela vai chegar, ela vai ser levada imediatamente para uma sala à parte que é a chamada sala lilás com todo o aparato, com todo o atendimento de psicóloga, de assento social para dar o aporte e o atendimento a esta mulher ou esta criança ou adolescente. E aí então os prefeitos estão fazendo parcerias para a realização e a montagem dessas salas. Três municípios já estão concluindo esse trabalho e obviamente que estão sendo levados para praticamente os 79 municípios. E aí é um grande avanço no atendimento à mulher que é vítima de violência doméstica, que é vítima de violência do marido. E aí obviamente que a gente vai fazendo esse enfrentamento e Mato Grosso do Sul obviamente salta na frente para fazer esse combate. eu quero ceder a parte à Vossa Excelência. Eu agradeço a concessão do aparte, eu me solidarizo com o pronunciamento de Vossa Excelência até porque deputado Lídio Mato Grosso do Sul é um Estado que tem vários referenciais positivos em muitas áreas, mas tem dois que nos entristece, tem dois referenciais que nos preocupam que na verdade um deles é essa questão da violência contra a mulher. Não é à toa que pela primeira vez na história do nosso país fora instalada aqui, inclusive em Campo Grande a Casa da Mulher Brasileira prova inequívoca do alto índice de violência contra a mulher. Nós não podemos permitir em que a cada duas horas uma mulher perde a vida justamente por aquele que fez era um pronunciamento, um juramento de amá-la e protegê-la. um outro referencial que é muito triste é essa questão da violência sexual contra as nossas crianças. Mato Grosso do Sul hoje lidera o ranking nacional e nós estamos no mês de maio que é comemorado no Brasil inteiro chamado o Maio Laranja que simboliza a luta em defesa daqueles que realmente mais precisam que são os mais vulneráveis do ponto de vista físico e psíquico são as nossas crianças. Tem uma lei de nossa autoria tem uma lei de autoria do deputado Herculano que fizemos aqui em audiência pública nessa sexta-feira e realmente é muito triste saber que a cada oito minutos uma criança é abusada e às vezes até mesmo estuprada. Mato Grosso do Sul vive nesse dilema a gente fica feliz de saber que apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos a polícia do nosso estado é uma das referências no que diz respeito à elucidação desse tipo de crimes e que cabe à sociedade se conscientizar dessa realidade e a arma que nós temos em nosso favor em favor daqueles que realmente prezam pela vida prezam realmente pelo respeito é justamente a denúncia e muitos mesmo do ponto de vista já concluo mesmo do ponto de vista do abuso sexual do estupro de menor a cada dos dois mil e duzentos e tantos casos registrados isso é subnotificado deputado Lígio isso significa segundo as autoridades policiais que chegam talvez aproximadamente apenas 10% daquilo que acontece no dia a dia nos porões das madrugadas desses quase que 70% foram realizados contra criança abaixo de 11 anos nos estupros no Mato Grosso do Sul então quando eu ouço ouço excelência preocupado com a vida preocupado com a família sobretudo aqueles que mais precisam que são aqueles considerados vulneráveis que são as nossas crianças eu só tenho a parabenizar e dizer que a sala Lilás que nós conseguimos implantar através de uma emenda e com apoio do governo no IMOL justamente a mulher que tem a coragem de fazer a denúncia obrigatoriamente ela vai fazer o exame de corpo de delito e ali ela sofria uma outra agressão a agressão psicológica porque muitas das vezes o agressor estava ali ao lado dela portanto esse espaço físico com essa infraestrutura vai permitir esta mulher que já está sendo vítima realmente ter condições de fazer esse exame com tranquilidade e vossa excelência é mais um colega que soma esse tema para que nós tenhamos no nosso estado sobretudo na região de fronteira que é onde temos um alto índice de violência contra a mulher obrigado pela parte e eu espero deputado Lídio que nós um dia não sejamos conhecidos e muito menos reconhecidos como o estado que pratica esse tipo de violência contra a mulher e contra a criança muito obrigado pela concessão do aparte incorporo na íntegra a vossa fala mesmo porque é uma preocupação muito forte desta casa é uma preocupação da Unali hoje discutia nível nacional eu faço parte da FENACRIA e aqui é a Frente Nacional em Defesa da Criança e do Adolescente represento o Mato Grosso do Sul e coordeno a região Centro-Oeste para essa hoje a gente ver o que realmente está acontecendo no país é um cenário muito preocupante o Brasil hoje está entre os oito maiores índices de suicídio e já de automutilação Mato Grosso do Sul é um dos maiores cenários hoje da violência sexual contra a criança e adolescentes e aí obviamente que é uma preocupação muito grande mas quando você vê a Polícia Civil através do Delegado Geral criar essas salas nas unidades obviamente que é para um atendimento humanizado com um acompanhamento psicológico e de assento social para fazer um trabalho diferente para poder realmente agregar esta mulher esta criança esse adolescente de maneira que ele não sofra a segunda violência que é exatamente ser exposto lá quando vai exatamente levar a sua reclamação ou fazer a sua queixa então parabenizo obviamente que os três estão sendo instalados com parcerias com as prefeituras com uma ajuda também nossa como parlamentar e eu tenho certeza que o governador Reinaldo Zambur sensível que é a essas temáticas irá ajudar então a implantação junto com os prefeitos para que isso chegue aos 79 municípios e a gente possa diminuir esse índice de violência no Mato Grosso do Sul é o que mais se espera é por isso que a gente trabalha e atua como parlamentar é legislando e exatamente tentando viabilizar o socorro para essas problemáticas era o que eu tinha seu presidente muito obrigado 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 Obrigado